Fala galera, eu sou o Dezo Maison, está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreve aí e deixa seu comentário também para ajudar no vídeo. E se não é membro, né, se torne membro. Galera, a Galaxy S24 pode ter novidades aí com suporte a 65 watts de carregamento rápido aí, carregamento ultra rápido aí, interessante, né. Eu sei que o pessoal fica meio preocupado com essa questão do carregamento rápido, né, de de repente prejudicar a bateria, afinal de contas os aparelhos da Samsung tem o maior número de atualizações aí, se eu não me engano, do mundo Android, né, um dos maiores, né, o maior não porque teve o aparelho lá com 7 anos de updates, né. Mas o da Samsung, além de ter um dos maiores tempos de atualização, né, no momento são 4 atualizações do Android, né, ainda a Samsung mantém ali um ritmo legal, né, passando pelas todas as suportes da One UI, a cada versão da One UI ela disponibiliza certinho, pulando evidentemente alguns pets de segurança, como aconteceu até no S23 Ultra, mas ela mantém certinho e mantém as atualizações também tudo corretas sem pular, né, como esse telefone aí mais econômico que pulou um dos Androids aí, que deram suporte a 7 anos de atualização, mas que veio pulando algumas versões do Android, como eu vi na matéria aí lá do TudoCelular. Mas 65 watts e mais uma atualização ainda para que a bateria tenha uma autonomia ainda melhor. Bom, a Samsung tá no caminho, eu acho que interessante, lançando isso, porque 65 watts com a rotina da Bixby eu acho fantástico, porque você não precisa carregar em 65 watts de 0 a 100, claro, existe uma questão do sistema aí, de fazer umas limitações, né. Segundo a matéria, isso aí estaria mais para o S24 e S24 é o Plus e o Ultra, né, o 24 normal de repente estaria só com atualização de 25 watts mesmo. Eu acho, galera, que 25 watts é legal, ajuda bastante, mas é interessante nós termos um carregamento ultra rápido ali, principalmente se o carregador se vier na caixa, né, a Samsung não vier com aquela palhaçada de vender o carregador de 65 watts separadamente, poderia vir na caixa, seria bem melhor, né, porque várias empresas já mandam na caixa o carregamento rápido, o carregador super rápido, né, a Samsung de 45 watts mesmo você tinha que comprar separadamente. Mas eu acho interessante para quem usa a rotina da Bixby, para que você possa carregar de forma muito rápida, só até certa porcentagem, ah, eu vou carregar de forma rápida, liberar só até 50%, só até 60%, o resto mais lento. Então só para dar aquela carga inicial mais rápida e se você usar a inteligência artificial da Bixby, fica bem legal e você consegue ali uma, você consegue uma autonomia de bateria legal e uma vida útil da bateria legal também. Porque se a gente carregar em um carregamento super rápido ali o tempo inteiro, com o passar dos anos, né, um ano, dois, a bateria acaba ficando realmente ruim e vai perdendo bastante a vida útil da bateria. Mas de resto, eu acho que a Samsung está no caminho, né, tem que melhorar um pouquinho sim o carregamento rápido ali para certas necessidades. Apesar que o de 25 watts aqui eu acho legal, tá, galera, eu estou sendo bem sincero o uso aqui. Ainda cria uma rotina da Bixby para modo para carregamento à noite, né, onde ele não vai estressar tanto a bateria, vai ter o carregamento lento durante a noite, né, do horário que eu coloco para carregar, que normalmente é de 2 até as 5 e pouquinho da manhã, quando eu acordo para trabalhar, então ele tem um carregamento lento, pausando nos 85%, então fica bem legal a vida útil da bateria é mantida, tá. Só que durante o dia eu carrego até 100%, sim. Agora, com esse carregamento ultra rápido da Samsung seria bem legal, né, porque às vezes no meio do dia ali, dependendo da situação, você precisa de uma carga extra, você coloca ali para carregar e em minutos você tem a carga ali necessária, sem precisar estressar, né, no carregamento ultra rápido, você não precisa estressar até 100%, você pode fazer um carregamento rápido assim, dá até 80%, 70%, 60%, você escolhe, mas vamos aguardar essa novidade aí, tá bom? E aí, galera, gostaram de mais esse vídeo aí no canal? Se gostou e ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal e se não deixou seu like, deixa o joinha aí para fortalecer o vídeo. E eu vou deixar aqui na tela também dois outros vídeos bem legais que se você não viu ainda, confere aí, pode ser que você não tenha visto e são vídeos bem legais, eu espero que vocês gostem.